Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Secretaria de Estado, o Governo do PSA assumiu um hábito estratégico prioritário de todo o Estado no bom caminho. As atividades económicas relacionadas com o hábito têm menor importância no desenvolvimento do país e o objetivo de atingir um valor acrescentado por 5% dá-nos garantia de estarmos a investir corretamente no equipe que são os bens essenciais para o mar. A diversidade das atividades ao mar é uma mais valida e já falamos aqui muitas delas. Permitam-me a pena referir a projeção que Portugal tem e continua a ter através do Sérgio de Nazaré um exemplo significativo e agregador de muitas atividades ligadas ao mar. Na identificação e desenvolvimento fizemos progressos assinaláveis e continuamos a transferir conhecimento para o tecido empresarial. Peço desculpa, não tinha ligado o microfone. Continuamos a fazer a transferir conhecimento para o tecido empresarial. Permitam-me referir os novos produtos com a valorização de recursos alimentares marinhos, como o pão de algas ou o hambúrguer de cavalo desenvolvido pelo mar, que é um centro de investigação do Instituto Politécnico de Leiria, ou a cultura de micro-algas num consórcio literado pela Cécile em Pataias, que é particularmente importante e refiro apenas, entre os fins múltiplos desta cultura destaca apenas o sequestro de dióxido de carbono, que é particularmente importante. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista saúda o aumento do perfil exportador dos portos de Viena de Castelo, Figueira da Foz e Setúbal, sendo que o volume de carga embarcada é sempre superior ao da carga desembarcada, sinal de vitalidade da nossa economia. Para terminar, ao nível das infraestruturas e obras marítimas, estas são áreas de investimento do Governo. Uma ambição antiga da região norte era o aumento da capacidade operacional e competitiva do Porto de Viena de Castelo, investimento que este Governo viabilizou ao nível dos acessos rodoviários e marítimos. Muito obrigado, Sra. Ministra. Qual o ponto de situação destas importantes obras e qual o impacto económico e social. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigado.